Salve, salve! Hoje eu, professor Renato Braga, aqui da minha sala de aula virtual, quero conversar com você na nossa disciplina Legislação e Publicações Institucionais, para você que vai prestar o concurso para auxiliar técnico de educação do município de São Paulo. Hoje eu quero conversar com você sobre os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que serão cobrados no seu concurso. E não fique ansioso, não fique ansiosa, pois nós vamos juntos responder muitos simulados eletrônicos para que você possa amarrar o conteúdo e fazer a diferença. Eu quero que você faça esta prova como se você estivesse respondendo um dos nossos simulados eletrônicos, com muita tranquilidade, com muita serenidade e acertando todas as questões. Isso sim é importante. Na verdade, nós vamos conversar hoje sobre o que o ECA, o ECA, gente, é um estatuto, é uma lei federal de proteção à criança e adolescente. O que é que o ECA dispõe sobre a educação? O seu edital pediu o estudo dos artigos 53 a 59 e também dos artigos 136 a 137 do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós vamos conversar sobre esses artigos agora e depois nós vamos responder simulados eletrônicos em relação a este assunto, pois aqui na minha sala de aula virtual nós não abrimos mão de treinar você. Na verdade, nesse capítulo, o ECA dispõe, na parte da educação, cultura, esporte, lazer, dispõe no artigo 53, que a criança e o adolescente têm direito à educação. Na verdade, quando nós falamos que a criança e o adolescente têm direito à educação, isso decorre até da própria Constituição Federal, não é mesmo? Que anuncia lá no artigo 6º os direitos sociais e elenca nesses direitos sociais o direito à educação. Também lá na Constituição nós temos que a educação é o direito de todos. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, repete esse dispositivo, dizendo que a criança e adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Esse é o tripé que existe tanto lá na Constituição quanto aqui no nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Como assim, Renato Braga, tripé, deixa eu ativar aqui nosso destacatêxto amarelo para eu mostrar para você. Ó, a educação visa o quê? O pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Você não é louco, né? Louca de ir para a prova sem ter esse tripé da educação na cabeça. Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então preste atenção, porque se você me encontrar aqui por São Paulo, nos domingos eu estou sempre passeando na Avenida Paulista. Se você me encontrar passeando aqui na Avenida Paulista, eu passeio até, gente, quando eu vou ter que comprar, fazer um lanche, comprar um lanche, que eu moro aqui próximo, então a Paulista acaba sendo passagem da minha casa. Dessa forma, quero dizer para você que se você me encontrar na Paulista e falar assim para mim, Renato Braga, eu sou aluno da minha sala de aula virtual, estou me preparando para o concurso para auxiliar técnico de educação. Eu vou dizer logo para você o seguinte, é mesmo? Que bacana! Então me diga aí, qual é o tripé da educação? Então você vai ter que me dizer instantaneamente, sem pensar, pleno desenvolvimento da pessoa, pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Aí sim eu vou ter certeza que você é meu aluno, que você é minha aluna. Combinado? Massa! Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que devemos ter igualdade e condições para o acesso e permanência na escola. Não só igualdade para você ter acesso à escola, mas para que você possa permanecer. Talvez você esteja assim pensando, poxa Renato Braga, parece que eu já li isso em algum momento. Já, isso também foi visto lá nos princípios constitucionais da educação e o ECA também tratou desse inciso, dessa forma. Direito de ser respeitado por seus educadores. Os educadores têm que respeitar a criança e o adolescente. A educação é direito deles, mas também é direito deles o respeito pelos seus educadores. O direito de contestar critérios avaliativos, critérios da avaliação das suas provas, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Também é direito da criança e do adolescente o direito de se organizar e de participar das entidades estudantis, dos gremios estudantis, pessoal. O direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Então, não só o direito à escola pública e gratuita, mas o direito à escola pública e gratuita próxima à sua residência. Então, antes de seguir, vamos passar o texto. Tripé na educação, desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Tudo bem. Fora isso, quais são os comandos que têm no ECA igualdade de condições, tanto para acesso à escola quanto para permanecer na escola? Direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de contestar os critérios de avaliação, podendo, inclusive, recorrer daquela nota que você obteve. Direito de participar das organizações estudantis, de organizar e participar das organizações estudantis, a exemplo dos gremios estudantis. E o acesso à escola pública e gratuita, próximo à sua residência. É importante dizer que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Até porque a educação tem que ter uma concepção democrática e a sociedade tem a participação, principalmente quando estamos falando dos pais ou responsáveis. Mas, antes de seguir, quero dizer para você que as aulas disponíveis na internet são bacanas. Aulas disponíveis nos canais, como o nosso canal no YouTube, é muito bacana. Mas você precisa ter certeza que você está estudando por uma aula atualizada. Nós, da minha sala de aula virtual, temos o compromisso de gravar as aulas para o seu concurso. Para o concurso do auxílio técnico de educação do município de São Paulo. Um cursinho que libera todas as aulas no mesmo dia que você se matricula, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora da ordem mundial. Porque se as aulas estão sendo gravadas para o seu concurso, isso requer um tempo dos professores prepararem as aulas, das aulas serem editadas e serem disponibilizadas. Não significa com isso que as aulas vão demorar de serem liberadas, mas existe um cronograma que deve ser seguido. Caso contrário, você pode estar trocando, comprando gato por lebre. Então, fique muito atento quanto a isso. E por que estou fazendo esse alerta para você? Estou fazendo esse alerta porque esse artigo 53A é um exemplo concreto do que eu estou dizendo. Várias apostilas, vários materiais que estão sendo disponibilizados para este concurso não contemplam o artigo 53A por uma simples razão. Estamos falando de materiais requentados. Assim como aquele café requentado, existem também aulas requentadas, materiais requentados. Então, se a sua aula não foi gravada para esse concurso, não vai constar o artigo 53A. Sabe por que não vai constar? Porque esse artigo saiu do forno agora. Só quem tem aulas atualizadas, como a minha sala de aula virtual, vai contemplar esse artigo 53A. Observe. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas, estabelecimentos congêneres, assegurar medidas de conscientização, de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, o dever de enfrentar, de desenvolver medidas de conscientização, de prevenção e de enfrentar ao uso ou dependência de drogas ilícitas, é um dever da instituição de ensino, do clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos do mesmo gênero. Todos eles têm que assegurar medidas de conscientização, de prevenção e de enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, vejo vocês que esse artigo é bem atual e, com certeza, é ele que eu arrisco na prova. Vou até colocar uma exclamação, porque aí você vai lembrar de mim, ok? Você vai dizer, nossa, bem aquele professor, o professor Renato Braga, da minha sala de aula virtual, bem que ele disse, olha aqui o artigo 53A. Não é, gente? Pois é, eu encerro este bloco aqui, mas você, aluno devidamente matriculado, continua conosco nos próximos blocos, onde eu vou dar mais dicas e o melhor. No final, teremos o simulado eletrônico. Já sabe como funciona? Você responde sozinho as dez questões e aí, no final, o próprio sistema emite uma nota para você e diz quais você acertou, quais você errou e você pode imprimir o relatório para servir como forma de você revisar. Não tenha medo. Em vez do medo, a fé. Juntos, nós somos mais fortes. Vai dar certo. Até mais.